Seis e meia da tarde, meu caminhão avançava, o manto negro da noite chegava e tudo escurecia. Com cada minuto que passava, com cada quilômetro deixado para trás, a rodovia parecia mais escura, mais vazia, mais sinistra. Tudo que eu ouvia era o som do motor, tudo que eu via era o pouco do asfalto iluminado pelos faróis. Já fazia horas que eu dirigia. O que mais desejava naquele momento era encontrar um posto de gasolina, um acostamento mais espaçoso ou uma brecha onde pudesse entrar, parar e aliviar o cansaço que sentia. Eu sempre parei em Feira de Santana para descansar um pouco antes de pegar as retas adiante. Naquela noite, no entanto, por descuido, ou seja lá o que for, segui direto. A rodovia continuava vazia. O cansaço aumentava a cada segundo. De repente, algo estranho apareceu uns 50 metros à minha frente e eu meti o pé no freio. Sem saber o que fazer e muito menos acreditar no que via, fiquei grudado no volante, olhando para aquelas duas criaturas cruzando a estrada bem devagarinho. Eu não consegui entender aquela cena. A princípio, pensei que fosse apenas um truque da minha imaginação. Resultado do enorme cansaço que sentia. Infelizmente, não era. E veio aquele pensamento. O que faziam aquelas duas crianças tão pequenas e sozinhas naquela estrada e aquela hora da noite? Porém, o mais estranho, o mais assustador e inexplicável é que aquelas crianças não caminhavam. Elas flutuavam mais ou menos um metro do chão. Sem a menor reação, eu fiquei olhando para as crianças esperando que passassem. E no momento que chegaram até o outro lado da rodovia e baixaram até o chão, eu meti o pé no acelerador sem olhar para os lados. Antes de sair do estado de Minas Gerais, eu resolvi parar no posto de gasolina para abastecer, usar o banheiro e comprar alguma coisa de comer e beber. Logo depois de tudo comprado, um senhor de uns 70 anos aproximou e perguntou se eu ia pegar a BR-116 em direção ao norte. Eu respondi que sim, e ele pediu pelo amor de Deus que lhe desse uma carona por apenas os 30 quilômetros. Eu pensei por alguns segundos e como achei o senhor simpático e verdadeiro, abri a porta e lhe convidei a entrar. Ao chegarmos na rodovia, eu perguntei ao senhor se vivia mais adiante e ele respondeu que não, que ia buscar o seu carro que havia deixado para atrás depois de um pequeno acidente. O restante dos 30 quilômetros, permanecemos calados. E a certo ponto da rodovia, ele disse que era ali, que eu podia deixá-lo ali. Eu parei e fiquei confuso. Afinal, não havia nenhum carro no acostamento. Nem do nosso lado e nem do outro. Pensei em perguntar onde estava o carro, mas não deu tempo. Ele abriu a porta e saiu. Eu fiquei dirigindo bem devagar atrás dele, esperando para ver aonde ia. Vários metros adiante, ele parou, virou na minha direção e apontou para o resto incinerado de uma caminhoneta. Por alguns segundos, cheguei a pensar que algum malvado havia tocado fogo no seu carro. Por engano. Naquele momento, eu percebi que o senhor não apontava para o que restava do carro, mas sim para uma cruz com o nome, data de nascimento e falecimento. Ao perceber que eu havia visto a cruz, o senhor sorriu, sumiu e eu meti o pé no acelerador. Já passava da meia-noite quando ouviu umas estranhas batidas na carroceria do meu caminhão. Pensando que de alguma maneira a porta havia destrancado, abrindo e fechando, parei, desci e fui checar. Para minha surpresa, a porta estava fechada e não encontrei nada do lado de dentro ou fora que pudesse fazer aquele estranho barulho. Depois de tudo checado, subi a cabine e saí. As batidas continuaram por um bom tempo e pararam. O que causou as batidas ou quem bateu, não tenho a menor ideia. E tampouco quero descobrir. Te cuida e muito obrigado.